Olá, meu nome é Lucas Mazelli, eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da UFSCar, o PPGO. Gostaria então de falar um pouco mais sobre a ferramenta desenvolvida e introduzida pelo professor Érico. A nossa ideia é que a partir do projeto vetorial e georreferenciado desenvolvido para determinado empreendimento, a ferramenta seja capaz de verificar sua conformidade perante os valores de referência presentes nas legislações urbanísticas, em especial o Plano Diretor, que é a principal legislação urbanística em âmbito municipal. Esse projeto vetorial e georreferenciado que eu citei, já é algo frequentemente desenvolvido pelos empreendedores na concepção do empreendimento e é responsável por descrever as dimensões e as formas do projeto, associado à sua localização. Portanto, a ferramenta se trata de uma extensão para a plataforma denominada QGIS, que é uma plataforma de geoprocessamento capaz de operar e gerenciar esses dados vetoriais. Dessa forma, a ferramenta é responsável por calcular os coeficientes urbanísticos que são avaliados no processo de licenciamento e verificá-los de acordo com o zoneamento municipal, uma vez que diferentes parâmetros são apontados para diferentes zonas do município. Dessa forma, ao verificar automaticamente a conformidade a partir de dados já desenvolvidos, o processo pode se tornar mais ágil, transparente e livre de subjetividades, sendo uma ferramenta potencialmente eficaz ao ser introduzido no processo de licenciamento habitacional, que apesar de ser um processo bem estabelecido, ainda pode ser pouco eficaz em alguns pontos. Bom, é isso. Obrigado pela atenção. Espero que tenham se interessado e conhecido um pouco mais sobre o que é desenvolvido no PPG. Um abraço! Obrigado por assistir!